Fala galera, você que vai prestar o concurso, eu tenho uma dica super importante aí de informática que vai fazer você acertar as questões da sua prova. Vamos acompanhar? Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Questão 55, olha essa questão gente. A utilização de computadores compartilhados aumenta o nível de risco da segurança da informação. Para reduzir tais riscos, pode-se ativar a navegação privativa, que não salva as informações de navegação como histórico e cookies, e não deixa rastros após o término da sessão. Para navegar de forma privativa no Mozilla Firefox, o usuário deve abrir uma nova janela privativa pressionando a seguinte combinação de teclas. Ctrl Shift P, também foi falado aí nas nossas aulas. Gostou da dica? Quer saber mais? Precisa de mais informações aí em informática? Então não perca tempo, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e adquira já o seu curso para que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida. Tenho certeza que adquirindo o curso, você será capaz de acertar não só questões como essa que a gente viu aí na dica, mas também outras questões que vierem a aparecer. Então não perca tempo, clique no link que eu vou esperar aqui para poder liberar o seu acesso para você iniciar os seus estudos e já colocar ali no caso a ativação da aprovação dentro aí da sua consciência, que aí eu tenho certeza que você vai ter o seu nome publicado lá no diário oficial com a ajudinha aí do curso que você adquiriu. Então eu paro por aqui, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu! Tchau!